Estamos de volta com você em dia. Vamos agora àquele momento de informação. É o nosso Você Alerta. Veja as últimas atualizações, os novos dados, tudo o que você precisa saber sobre o coronavírus no Estado, no país e no mundo. Em Sergipe, a Secretaria de Estado da Saúde divulgou o boletim epidemiológico da Covid-19 com 977 casos e 25 mortes. Assim, 179.278 pessoas já testaram positivo para o coronavírus e 3.617 morreram. Entre as 25 mortes, 11 foram de Aracaju, sendo uma mulher de 26 anos, um homem de 44, um homem de 45 anos, uma mulher de 66, uma mulher de 68 anos, um homem de 69, um homem de 72 anos, outro de 74, uma mulher de 81 anos, um homem de 86 anos e uma mulher de 94 anos. De Nossa Senhora do Socorro, quatro mortes. Uma mulher de 43 anos, outra de 56 e dois homens de 65 anos. De Canidé de São Francisco, duas mortes, um homem de 56 anos e outro de 79. Outros municípios registraram uma morte cada. De Arauá, uma mulher de 51 anos. De Estância, um homem de 55. De São Cristóvão, um homem de 60 anos. De Peão, um homem de 76. De Japaratuba, um homem de 81 anos. De Itabaiana, uma mulher de 82. De Lagarto, um homem de 84 anos. E de Pedrinhas, um homem de 95 anos. Foram realizados 381.554 exames e 202.276 foram negativados. Até o momento, 163.077 pacientes foram curados. Estão internados 831 pacientes, sendo 393 em leitos de UTI, 214 na rede pública e 179 na rede privada. E 438 em leitos clínicos, 201 na rede pública e 237 na rede privada. Estão em investigação mais 15 óbitos. Ainda aguardam resultados 769 exames coletados. No Brasil, o painel do Conselho Nacional de Secretários de Saúde aponta 13.013.601 casos confirmados. Que resultaram em 332.752 óbitos. No mundo, são 131.897.000 casos diagnosticados e 2.862.000 óbitos. Qualquer nova atualização sobre a pandemia do coronavírus, você confere aqui no nosso Você Alerta. E a gente reforça o quão essencial é manter os cuidados. Lavar as mãos, estar sempre com álcool em gel a postos e mantendo o distanciamento social. Agir com cautela nesse momento é prevenir que mais vidas sejam perdidas nesta batalha árdua contra a Covid-19.